Música Fala galera, Sludgy Bomber aqui E hoje trazendo mais um episódio da série Monotype Dessa vez o primeiro episódio do ano É um episódio assim, tecnicamente especial né Eu decidi começar primeiramente pelo primeiro Monotype do ano Com o Monotype Fighting Pois eu quero dizer, pra vocês lutem, lutem pelo que vocês querem Nunca desistam Procurem estar sempre lutando Pelo que vocês podem alcançar Pelos seus sonhos, por tudo Pois com muita luta, com muito esforço Vocês chegaram lá, ok? Pois bem, com Ultrasan e Ultramon O Mon que estava meio esquecido Se tornou um Mon muito bom em Monotype Que é o Komo Ele ganhou um Z-Move, ganhou Close Combat Ganhou um monte de coisa né Então ele está tanto que ele está Rank A No Viability Ranking do Monotype Então decidi montar um Monotype com o Comun né Começando pelo nosso John aqui né Com o Somnion Z com o Somnion Z soundproof Ele é Special dessa vez né Kling Sales, Stab Dragon, aumenta todos os status mais um E depois, claro, usar o Kangler ou o Scale sei lá Flamethroner permite eu pegar steals Como Celestilla e Afins Não toca Hitler nesse set Poison Jab permite que eu Eu tocar as fadas, né, no caso E Taunt previne O Alts de se recuperarem, por exemplo, Toxapex Toxapex é um saco Qualquer coisa que tenha rules eu consigo parar Tipo Chance eu consigo parar, Clang Scales Seria melhor eu pedir em Punch nesse set Mas eu vou com Flamethroner Porque eu consigo acertar mons como Celestilla, por exemplo Skarmory, essas coisas Scissor Muito melhor Então basicamente, e fora que o time inteiro tem step fighting Então, né Então, né, então basicamente essa é a ideia Max speed, max peste ataque, aumentar o Peste peste ataque, bater o mais forte possível com Clang Scales Flamethroner de coverage, Poison Jab Para as fadasinhas E Taunt para as walls não recuperarem Vida e também acho que Sei lá, talvez contra Shuck Ou Tox Spikes, alguma coisa assim, né E aí nós temos De Specs que é áudio também, bem padrão Nosso Kenshi, né Que é um ótimo wallbreaker Para monotype fight Tem simplesmente Specs, ele dá dano pra caralho E aí, Stealth Rocks Stealth Rocks lead, basicamente Suporte Cobalion, né Com Stealth Rocks, Setas Rata, Standard Wave Aquele Speed Control maroto Voltuit para ganhar momento E aí nós temos Choice Scarf, uma duck também bem padrãozão, né É um ótimo Scarfer, por sinal Tem uma boa Speed Tie E tem acesso a Iron Red que eu consigo lidar com as fadas E nós também temos Double Scarf Infernape para surpreender Eu realmente gosto de Double Scarfer Dessa vez com Flare Blitz, Close Combat E Cunk Shot também para fadas e o turn para pegar momento Basicamente eu gosto muito de Double Scarfers Pois pega desprevenido o oponente, né E a Speed Tie de ambos são É tipo fenomenal Então, tanto Jim, tanto Marduk Que tem uma Speed Tie ótima E por último, Swords Dance Mega Glade Nosso, rasbando aí Ele tem... Ele tava com um knockoff Mas decide colocar Shadow Sneak para priority, né É... Eu acho que eu vou colocar Knock É, definitivamente Knock é melhor Colocar Shadow Sneak é priority Mas não arranca nada mesmo E Knock permite que eu acerte Monotype Psyche bem forte Então, basicamente essa é a ideia Double Scarfers Rocks Dá aqueles Wall Breaker com Keldil E o combo para dar aquela limpada gostosa Que ele incomodar com Z-Move Então, basicamente esse é o time, né Monotype Fighting aí Bem offensive Então, bora jogar Monotype Fighting não tá tão bom Igual eu tava em Horas Com tanto spam de Monotype Fairy Monotype Fairy ganhou muita coisa Ganhou Stick Web Mega Daense Ganhou um monte de coisa Tipo, absurda Que realmente dá problema pro Monotype Fighting Se eu enfrentar Monotype Fairy não tem como ganhar Basicamente a ideia é dar lead com o Marduk E tentar... Tentar flintar todo mundo com Iron Red Essa é a ideia Se eu não consegui... É... Estamos enfrentando Fire Ok, Marduk Marduk é um problemão, cara O meu combo tem chance de ganhar Mano, eu gostei desse Monotype Fire, na moral Anyway, acho que eu vou começar com o Cobalion Não, Cobalion, não Eu vou começar com o Cobalion É... Certo Rocks, mata metade do time Isso é Scarf? Se você for Scarf é um problema, né Velho Eu vou... Eu vou pro combo Ele não me toca direito Clim Charge? Oi? Oi? Eu dei um Clim Skills normal Não acho que você vai aguentar Shadow Ball É... Ah, é Eu sou Soundproof Oh boy Shadow Ball Vou Terracon Ele vai aguentar uma porrada É... Eu não quero sacar o meu combo agora Exato Dá aquele Earthquake marotão Né Pode dar Stoney Edge Mas é arriscar demais É arriscar demais Eu arriscar Eu vou arriscar Porque aqui tem coragem Aqui tem coragem Ele provavelmente vai... É, exato Aqui tem coragem, meu irmão Aqui tem coragem E uma vez minhas Rocks setadas Eu mato, tipo, meio time Consegui Hard Keldio aqui agora, né Ele não tem nada Nada pra entrar em Hydro Pump O que é da Secret Sword? Não, da Volcarona Dá a entrada pra Volcarona Amostra é a entrada pro Keldio Exato Um, tchau Um, tchau Falou Provavelmente é Scarf Rotom Se ele entrar Rotom aqui Ele é Scarf É, você é Scarf Né É... Você vai dar Volt Switch? Eu vou pro combo Agora com o Hitron Eu posso dar o Z-Move em alguém Ou dar Protect também É justo Você não me toca Vamos dar o Z-Move Cangro Soul Blaze Ele pode dar Protect pra escaltar Ou não, né Será que ele vai dar Protect? Eu tô com medo de ele dar Protect e dar Volt Switch Exato, ele não vai dar Protect Cangro Soul Blaze Quase matou Mas beleza Eu ainda tô mais um de Space Attack Mais umas defesas Volt Switch Não vou arrancar nada Vick... Isso é Scarf ou Vick Tini? Não, não é Scarf Vick Tini É E não matou, né Infelizmente Ele é Celebrate Ou Inferno Overdrive Justo E matou O que me surpreendeu Bem, mas não é Scarf O que é bom Aí agora Tipo, se a gente Entraga Lady Não, ele pode dar o Fire 1 Z Me fuder, né, mano E da Knock Exato Super efetivo De boa É Entrava o Carona Zen Headbutt Jarizard Zen Headbutt Pois meu Scarf Cobalham vence Essa partida Caramba, mano Mas eu fiquei salado Como dá dano, velho É que precisa enfraquecer Preciso enfraquecer Preciso enfraquecer Charizard Charizard Zen Headbutt A única Ele vai ser no X Exato Aí eu errei Começou bem Outrage Bem Eu tenho um Keldio Ele tá preso no Outrage Eu vou dar Stealth Rock e Thundra Wave Porque eu mato Já levo metade da Vocarona E metade do Rotom Heat Ao 3 Ele ainda tá 3 turnos Tranquilo Thundra Wave Tranquilo Paralisadinho Vamos ver se eu consigo flintear Vai Paralisado Confusão E... Exato Paralisado Confusão E... É... Deu Fire Blitz Mas se matou e não tinha como Porque eu entrava com o Corvalion Dava 3 stun E aí GG Ou eu entrava com o Keldio mesmo Então tipo Tava GG Tava bem no papo essa partida Pra mim Até mesmo pro Infernape Clicar Close Combat Ótimo, ótimo Primeira partida aí de boa Eita Primeira partida aí de boa É... O Comor fez alguma coisa assim Né? Tipo... E7 realmente é foda É que é Monotype Fire Eu deveria ter enfraquecido mais Você tá do Rocks Você tá do Kangaro Sou Blaze Aí sim ia ser GG Porque o... Victine tava ainda com a Vivaça Victine não ia aguentar mais um O Rocks realmente fez falta É... Mas era o que ele tinha que fazer Ele tinha que evitar Rocks a todo custo Se não basicamente era Rocks Eu entrava com o Keldio e dava 6-0 no maluco Então... Então foi... Ele fez o que ele pôde Não dá pra mentir que ele fez o que ele pôde mano Anyway Eu vou pausar até a gente encontrar uma batalha Olha que maneiro Monotype Dragon Ou seja... Meu... Comoda 6-0 Olha que maneiro, não é mesmo? A mesma coisa de Scarf Lachios Meta é acertar Rocks Pra matar a metade do time Dá um... Distribuir dano basicamente Nossa Scarf Lachios me dá 6-0 Gachompa Eu vou dar esse outro orf Né? Pior que... Pior que eu não Ele é Scarf Me mata Porque eu sou... Eu sou ser... Eu sou ser... Sou ser... Eu sou... Por que que não faz nada? Beleza... Já sei o... Eu saco cobalho Entro com Kenshin e amor Sem entrada pra Specs Dá esse Wind, cara Pra dar Specs também é o Secret Sword Eu vou dar esse Wind A Kudra é foda, não mento Não tem entrada pra Kudra, mas eu vou pro jogo com Komou É, exato, foi pra Kudra Pra ter dado Secret Sword muito fácil Mas é Specs, né Ela tem Thunderbolt Ela é Leftovers Eu vou dar mais um Eu vou dar mais um, porque ele não tem entrada Ele não tem entrada Assim como eu não tenho entrada pro Latias O que é muito maneiro, né É muito massa Tóxico Ok, eu não preciso muito do Kudra com vida mesmo Porque se ele entrar vai ter mais Specs Hum, cachorro, Scarf Eu não acho que o Latias é Scarf Olhando pro time dele, o único que pode ser Mega é o Latias Então Provavelmente vai entrar ele agora, né E Mega evoluir Como que a gente ainda aguenta uma porrada Eu vou salvar ele Eu vou sacar o Acho que o Marduk, né Não, o Stony Scarf Não, o Stony Edge Ele tem duas existências O Infernape é melhor Infernape é melhor Por causa do U-Turn Rosbando, aguenta uma porrada Vai Marduk mesmo Eu só preciso É que ele é Scarf também Ele é Mega Mega Defog Interessante É Stony Edge Né Eu Será que ele é Defog Bolt B no Recover Deu dano Energy Ball Não mata Porque não é Stab, né Stony Edge Não erra, please Exato Matamos o Latias Nice, nice, nice Como tá ficando cada vez melhor, cara Porque Eu acho que mais uma Não devo morrer Nossa, você já pensou se ele entrar Dragonite E ser Tupo, velho Nossa Como, justo Porra, mas Isso é um problema Eu vou ter que Infernape Porque eu preciso de Scarf Dragon Claw Justo Eu vou dar Close Combat É, eu não quero arriscar o Speed Tire Close Combat Exato Nossa, arrancou nada Ele vai dar Z-Move Ele é físico, velho A minha esperança É o que é o de não morrer Basicamente ele é essa Que é o de não morrer Nossa, ele é Dragon Call King Scales Saudades fadas, né Só digo isso Saudades Porque ainda tem como ganhar Não, eu sou mais rápido Mas ele é Book pra porra, hein Meu Deus Ice Wind Se eu eliminar o Shomp Eu ganho Ah Exato Esse Wind Dragonite Band Vai comer vivo Vai entrar Galade Porque É o que tem o melhor matchup Né Porque Se eu der o dano no Dragonite Meu Exato Era você mesmo Porque Eu não quero ser Setupano Se eu ser Setupano Não, eu vou dar Noc Se eu errar o Zen Headbutt Eu perco Ou eu posso Critico o Flinchard também É uma Ele deu o Dragon Dance Ok Ok Noc Cara Não, eu vou dar Noc Olha as ideias Vai que eu aguento a porrada Vai que ele choca também Chokes existem Extreme Speed Não era a play, velho Não era a play Era a play sim Porque Zen Headbutt Arrancou Nada Extreme Speed Você não tem Dragon Call? Eu vou ter que ir pro jogo, velho Tem que ir pro jogo Porque eu mato o Kyurin Você não tem Outrage Dragon Call? Você é o que? Fly New Z Não, era pra ser Ele ia ter usado Caralho Earthquake Ok Mas Scarf Shomp me mata Não, pera Scarf Shomp me mata A menos que ele entre Kyurin E tipo Me deixe Será? Já pensou se ele Earthquake Mais um Mais um Defesa não mata Como é o Bulky Vamos ser sinceros Como é o Bulky Vai Vai crer Earthquake Rock Slide Poison Jab Cling Scales Será? Earthquake Nossa, não mata John É mito É um mito É um mito Ele não tinha Qualtrade Oh Mano, ele é muito Bulky É um Esse cara é um mito Por isso agora é garantido Será? E se ele for Scarf Kyurin Tris Scarf Sei lá Não, não é Mas não Ah, o coisa mata Agora Ele provavelmente é Band Então Close Combat De boa Eu sou Scarf Não tem como ele não ser Ele ser Scarf Então GG Mano Ufa Nossa, velho Ainda bem que ele não tinha Golpe Dragon Holy shit Mano Foda Foda Partida Foda Mano Porque Se ele tivesse Era GG Pra ele Eu joguei Meio mal Não admito Quer dizer Admito Não admito Acho que O maior problema Foi Dragon Knight Mas set bizarro Dragon Knight Bora pra mais uma Então Vai ver Dragon Dance Thunder Punch Earthquake E Thunder Punch Não Earthquake Que é de Dragon Dance Earthquake Extreme Speed E Thunder Punch Porque Earthquake É Coverage Normal Extreme Speed É Priority E Thunder Punch É contra Celestilla Por exemplo Sei lá Apesar de que Eu não gosto De set Nem fudendo Nem set O set é Dragon Dance Stab Tanto Stab Dragon Fly New Z Barra Extreme Speed Coverage Basicamente Depende muito Do set Do seu Dragon Knight Principalmente Monotype Anyway Nos vemos Na próxima batalha E bem galera Ele não tem um EBS Pelo menos Mas eu Eu perdi É Não Tipo Eu vejo a possibilidade Eu vou começar Myrduk Pra caso ele comece Sei lá Cleve Eu não posso Tomar Thunder Wave Eu vou pegar Lady Porque ele é onde Que pode tomar Thunder Wave Reflect Eu vou dar Suas dências Eu não acho Que ele carrega Eu não acho Que ele carrega Thunder Wave Eu vou Spamar Close Combat Ele carrega Thunder Wave Reflect Ok Já enfraqueci Eu vou dar Zen Headbutt Pra nada entrar Deu play off Mano Ele tem Thunder Wave Eu vou ter que sacar Não Eu perdi Não tem o que fazer Eu perdi Eu perdi Frame Trawner Aqui Né Tipo Frame Trawner Não vai matar Playoff É vezes Quatro Né Exato Eu Toma mais um Toma Thunder Wave Porra Maneirassa Eu perdi Eu perdi Ele pode paralisar Paralisa 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 Exato 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 Paralisa 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 Ok Sem problema Não Eu tenho Que Kelt Oxi Ice Wind Exato 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 Eu confio Vocês vão ver Eu me tá aqui Véi Gank Shot Mas Iron Head Em geral Eu vou ter que acertar Todos os Gank Shots Né Mas Tipo A chance existe Né A Specs Dependendo de que ele entrar Aqui agora Se ele entrar Da Yance Ou da Iron Head É Garoto É Cara Se eu eliminar Você Se eu eliminar Você Apesar de que Iron Head Eu vou depender De Flint Eu vou depender Dele Por favor Exato Falou Agora Eu vou depender De que eu No Togekiss Fli Eu vou precisar Flint Eu vou tapo o coco De qualquer Hã? Você tá me dando Um dos monstros Flint 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 Yes Yes Vamos lá Vamos lá Eu confio Eu confio Estou enfraquecendo você Para o meu sweep De Gank Shot Vamos Vamos Yes É Serena e Grace Contra Serena e Grace Chupa Togekiss Chupa Porque eu acho que eu Aguenta o Moon Blast Iron Head Flint Please Por favor Please Yes A Serena e Grace Wereduk Mano Eu confio Eu confio Eu confio Desinglin Mata 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 Anyway Vai Preda Flare Blitz Eu tenho que dar Gank Shot Um Um Ser Massacar Será Eu vou acertar O dois Poison Moon Blast Não me mata Ih É direito que eu Eu tenho duas chances Eu tenho duas chances E é Dê Dê Quanto mundo Tá em Porra Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Caralho Mano Eu tava impossível Mano Definição de sorte Foi essa Cara Flint Thunder Wave Flint Paralyze Flint 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 Acertei todos Os Gang Shots Uh Essa foi intenso Muito intenso Bora pra mais uma Caralho Viado Ai Hoje eu tava Tô abençoado Vé Serene Grace Inversa Ele deu skill swap E não percebeu Ele deu skill swap E não percebeu Vé Não percebeu Nice Nice Monofight Tem ganho de Monofair Sabe por quê? Porque Pokémon É um bom jogo Eu fiquei mal Pelo cara Vé Mas não tinha como Era o que eu precisava Pra ganhar Mano Mano Ele quase solou Meu time com Clef Com uma chave Tá ligado Anyway Nos vemos Na próxima batalha Voltamos aí Em Monotype Normal Ou seja Eu estou na vantagem Nossa Hoje tá foda Pros caras Né véi Infernape Porque Ele é o mais rápido Tintino Isso é Scarf Tintino Me recuso a acreditar Que você é Scarf Tintino Não Não é possível Me recuso a acreditar Que você é Scarf Tintino Não Não é Tchau Gone Gone Ok Exato Infelizmente Não tinha o que você fazer Né Foda Quando você tá tipo Mono Normal E você pega um Monofight Né Ai ai Achamos aí É Monowater Ou seja Fodeu Bahia Monowater É foda Mano Não Infernape Pra dar U-turn Né Crowdowns Só tem o Keld Ih rapaz Só tem o Keld Dragon Dance Crowdowns New Meta Isso é New Meta Secret Sword Specs Deve ser mais rápido Exato Ele é Sesh Sesh Knock Knock Anyway Eu perdi o poder Não minto Mas se entra Pelipper Eu consigo dar HP Electric Bo Canyon Escolha interessante Eu vou dar HP Electric Pra enfraquecer isso É AV Não é AV É AV mesmo Não sei Não sei meu Não sei meu Não sei meu Eu vou entrar Galade Dá pra dar Close Combat Enfraquecer ele Ideias Ou matar Gone Gone Falou Knock Maroto Exato Eu quero que ele fique Pra dar Urquen Ou Scout Né Vou dar Close Combat Eu não quero o Samper Enfraquecer entrando Ou como dito Eu quero enfraquecer isso Né Urquen Exato Pra entrar com Ah Come on Tá o Gangrel Soul Blaze Eu forço o Kingdra Entrar Não vou dar o normal Porque eu quero forçar O Kingdra Entrar Foda que eu já matei Eu só tenho que acabar Com a Rain Exato Eu forço o Kingdra Entrar Eu saco o Marduk O Infernape Marduk Hum Eu vou sacar o Infernape Pois Dragon Pool Solo Life Orb Por sinal Eu vou pro Serjon Perrontero Thundrave Nossa Eu poderia ter entrado É Eu não queria espiritar Se ele for chuva Fodeu Se for Rain Dance Fodeu Ele é Rain Dance Oh boy Alguém se fodeu Ele é Power Punch ainda Earthquake Bem Vai que né Vai que né Exato Vai que não Vai que ele Sei lá Não Não tem como levar Essa Por causa de um Shulk Eu não poderia ter deixado Ele acertar Rain Não Pera Só se ele for Water Shuriken Vai depender Se ele for Water Shuriken Greninja E se o King E se o King Dragon Aguentar esse Close Eu combate De um Marduk Não Noguato Gone Só foi Ah não disse que É Water Shuriken Greninja Nope E a GG Mano Marduk Terminando Aí Mano Eu passei muito No talo Essa Veio Muito No talo Mas foi Era melhor É realmente O combo Foi fundamental Para a chuva acabar Eu entrar Com o Marduk E limpar Anyway Eu acho que dá Para dar tempo De uma ultimazinha Então Pause rápido Mano Dragon De novo Como visto Vai ser uma partida Bem rápida Cobalion Cobalion Lead Gar chomp Como visto Eu não morro Para Ok Ele é Tank chomp Earthquake Ok Ironhead Para dano Ele não é Scarf chomp O que é bom Saber Flint Nossa Esse Sérgio Está Foda Ironhead É um golpe Apensoado Flint Quer ver Não Ok Eu sou Mano Não sou Com Rockstar Pegou Crítico Nossa Mas está Foda Pegou Flint Eu posso Infernave Aqui E daí O turn Muito De boa Muito Tranquilo Eu vou Para o Marduk Nossa Latte O Scarf Me destrói Esse é Scarf Né Esse é Scarf Eu vou Da É Scarf Mas não mata Porque eu sou Um Marduk Stonehead Nice 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 Pois eu consigo Entrar com o Husband E dá Knock Ele vai Eliminar O Scarfer Dele Vai Nice Zen Redbat Dano Completo Outrage Você é Bendy E aí Beleza Vamos Vamos Seutupar E ganhar Porque ele vai Entra Ele vai Entrar com a Mega Otária Ele vai Entrar com a Mega Otária E eu vou Dar jab Porque você vai Mega Voli E vai tomar Um jeba Na cara É mais um Uuuh Quase Return Ele vai Me matar Óbvio Né Véi Mas eu acho Que tá Tranquilo Né É Tá Tranquilo Porque eu acho Que o Komou Mais um Não me mata Eu saco O Infernape Não 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 Eu deixo Ele na range Do Specs Sacradi Sword Vai deixar Ele na range Do Do Coisa E meu Infernape É mais rápido Exato Será 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 Bem Eu não tenho O que fazer Aqui agora Pelo que eu acho Que o Close Combat Mais um Não mata Porque o Komou É muito Bulk Eu acho Que Não Não vai Matar 307 Ataque Com Komou Com 400 E caralho De QT Fez Só se eu Gritar Só se eu Gritar Porque se eu Passar do Komou Exato 2% Eu sabia Cara Komou É muito Bulk É muito Bulk Não Então A player Ter ido Sacar Do Infernape Não Ele Não Eu não ia Conseguir Aguentar 2 2% Mas Komou É O que eu Dito Komou Tanto Fight Tanto Tanto Em Dragon É muito Foda Com Esse Mover Eu vou Fechar Por aqui Fechar Com a Derrota Komou Valeu A vitória A rota Quer dizer É Mas é isso Esse foi o Manotype De hoje Com muita Sorte E é Isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei Ajuda mais o canal a crescer Em mídia de terminação Comente a voz que invale Sempre posso responder Todos os comentários De vocês Tá Tendo se motivados A comentar O que quiser Deixe Seu primeiro Vídeo Se você está Vendo A Pro 8 Para Gostar O canal Tem muito Conteúdo De pokémon Competitivo Legalzão Para vocês E caso Se interesse Se inscreve Nesse Botão E Se inscrever Ok Eu vou Ficando Por aqui Infeligados Aqui No Sledge Bom Até Um Ótimo Dia